A CIDADE Já há mais de 30 anos que eu canto a vogalheteira. Porque o meu filho tinha mais ou menos 5, 6 anos e tinha um afijado de mer. Ah, o padrinho, opa, canto a vogalheteira. E eu ia muitas vezes para o mar. Estava-me debaixo da água, que acabasse fora e ia cantar-se a vogalheteira. E as crianças todas no mar. Ah, senhor, ah, senhor, conta outra vez, conta a vogalheteira. E eu tenho uma vaca leiteira. Não é uma vaca qualquer. Dá leite e manteiga. É uma vaca muito nega. Tá linda lá, tá linda lá. E as crianças... Muito bem, muito bem. Diz 27 calhetas. O homem, o homem sabe contente. Diz que a Deus é toda a gente e fica sempre feliz contente. Graças a ti. Graças a ti. Tu me das graças quero dar a você. É? Vai lá. Não gosto de porrada com porrada no meu meio. Quem quiser andar a porrada, venha para casa do Carvalho. Não gosto de porrada com porrada no meu meio. Quem quiser andar a porrada, venha para casa do Carvalho. Não gosto de porra com porrada e Brooklyn pica, venha pra casa do Carvalho. Vira-as? Vira, sequela!